Biscoitinhos de nata com goiabada que derrete na boca, vamos lá? Comece pela goiabada, corte em cubinhos e derreta no fogo baixo com um pouquinho de água. Quando chegar nessa consistência aqui, desligue e reserve. Para os biscoitinhos vamos usar uma gema, duas colheres de manteiga, uma pitada de sal, meia xícara de açúcar e uma colher de chá de fermento. Também vamos usar meio pote de nata, eu estou usando essa nata aqui da Embaúba. Misture bem e eu ainda acrescentei um pouquinho de extrato de baunilha. Por último vamos acrescentar três xícaras de chá de amido de milho. Misture com as pontas dos dedos até ficar uma massa bem lisa. Modele os biscoitinhos, eu fiz assim, em formato de bolinhas. Deu uma leve amassadinha nas bolinhas usando uma colher. mas temos mais um que declara meu exterior. Quando passe uma imagem do seu filho,